Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para analisar uma BDR, tá? Então, um IPO de uma BDR é algo aí que a gente vê poucas vezes. A faixa indicativa da G2D Investments, tá? Fundada pela GP Investments, pela GP Investments, desculpa, aí na tela, tá? Na sequência a gente já tem a captação completamente primária, próxima de um B, né? 953 milhões de reais, aí deve ser o que? Sai de líquido, imaginando o preço médio. A gente tem, como já dito, BDR, né? É uma Brazilian Depository Receipts, ou seja, é uma empresa que não é localizada no Brasil, mas vai ser negociada aqui na Bolsa também. Então, ela está ali, ela tem a sede fiscal, a sede da operação em Bermudas, tá? Imagina, muito mais por uma questão contábil, de tributo, de viabilização desse tipo de operação, que é uma venture capital. Então, é algo que, de fato, deve facilitar a operação que está localizada lá. Antes de entrar em desespero, pô, Cassiano, não aparece na corretora, eu fui fazer reserva e não consegui. O início do período de reserva só começa no dia 26 do 4, então não adianta desesperar e querer ir para a corretora agora fazer a reserva do ativo, que não vai acontecer, não vai conseguir. E o final do período de reserva acaba no dia 7 do 5, 7 de maio. Então, temos aí um tempo considerável para tomar a decisão, e aqui eu acho que vale, de fato, gastar um tempo pensando sobre, porque não é o tipo de operação que a gente está acostumado a ver no Brasil, especialmente no canal, tá? A empresa foi constituída em junho, julho, desculpa, de 2020, então bem recente, pela GP Investments, tá? Foi constituída em Bermudas, como falado. Aqui a ideia é o quê? Investimentos em participações de empresas inovadoras e de alto crescimento. Então, aí já muda consideravelmente a forma, o tipo de operação que a gente tem aqui versus outras operações que a gente tem mais normais e comuns, que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Ela foca em empresas no Brasil e em outros países, mas várias das operações ali já são localizadas no Brasil, tá? Ela investe de forma direta ou indireta, ou seja, ela investe diretamente nas empresas em algumas operações, e em outras operações ela investe através de um investimento numa Venture Capital ou num fundo de Private Equity, num fundo, numa empresa de Private Equity, o que significa dizer, eu estou investindo em operações que têm investimentos dessa mesma forma em outras operações diretamente, tá? Então, começa a se formar ali uma, imagina aí uma imagem de uma raiz de árvore, né? Então, eu estou investindo numa que tem vários galinhos para baixo, de forma justamente a dar essa compreensão de eu investindo indiretamente em algumas das operações que eu tenho em carteira, tá? A imagem na tela aí, só para dar uma ideia das várias fases de ciclo de investimento, o Seed Capital, logo que a operação, dessas operações de startup, startup começam, aquele investimento quando a empresa está um pouquinho mais desenvolvida e por aí vai para frente, a gente está ali naquela fase, essa operação aqui vai operar ali naquela fase de VC, de Venture Capital, ali no meio, a empresa não é tão inicial e também não é uma operação daquela já constituída, como é o caso de FIP, de fundo de investimento em participação, que já pega a operação constituída para justamente poder crescer ou fazer turnaround ou qualquer coisa do gênero, aqui é mais justamente aquele estágio depois de uma prova de conceito do produto, depois de um desenvolvimento de algum processo já de produção, a gente de fato entra ali para estimular a empresa com capital e justamente ver, evoluir e eventualmente maturar. Muito mais informações sobre o processo pelo qual passa e como opera Venture Capital, tendo prospecto, é uma coisa que dá para pesquisar em vários lugares na internet, eu não vejo por que ficar me estendendo, aqui eu prefiro dar ideia mais direta e mais sucinta, justamente para quem quiser ir mais a fundo, poder buscar esse tipo de conhecimento, no prospecto tem um, assim, explicado extensivamente como é que funciona Venture Capital, inclusive diferença conceitual ali que eles veem para Private Equity, que investem em operações mais maturadas, de qualquer forma, vale lembrar, que é uma coisa que eu sempre cito quando a gente fala de BDR, a questão da moeda, aqui a gente tem sim o efeito de uma cesta de moedas, mas justamente por ser uma cesta de moedas, uma operação que deve investir em startups e operações menos, mais incipientes, menos maturadas, em vários países, incluindo aqui o Brasil, a gente deve ter ali uma cesta de moedas, de forma que a oscilação por essa diversificação deve acabar não tendo um efeito tão agressivo, uma vez que eu tenho moedas que vão subir versus as outras, de forma que ali deve se manter menos volátil do que se expor a uma moeda só, fora do país, como por exemplo, se expor 100% ao dólar através de um fundo nos Estados Unidos ou algo do gênero. Então essa diversificação me deixa tranquilo com relação à cesta de moedas das quais a gente vai estar exposto através dessa operação numa BDR. Responsável pela gestão desses investimentos em startup, em operações incipientes, é a GP Advisor. Então como é que acontece? Eu crio a G2D, essa operação aqui, e essa operação aqui nada mais é do que eu tenho uma estrutura de gestão da GP Investments, então eu já tenho uma estrutura aí de gente que está acostumada a fazer isso, a operar desde 93, depois eu vou entrar mais a fundo na operação da GP, fazendo o quê? Comprando participações minoritárias ou majoritárias em operações e vendo justamente aquilo de maturar com algum auxílio e por aí vai, e aí toda vez que eu quero justamente ampliar esse negócio eu crio mais um veículo, que é o caso da G2D, e replico aquele modelo com uma gestão centralizada, que é justamente o papel que vai fazer aqui a GP Advisor como prestadora de serviço para a G2D. Na verdade é tudo grande parte do mesmo grupo, mas de qualquer forma essa é a forma de se pensar o que está acontecendo aqui. Isso é feito através de um contrato de prestação de serviço, então eu como G2D estou pagando para a GP Advisor justamente para fazer essa gestão, eu sou ali o veículo por onde vai ser feito esses investimentos em outras participações, e isso daí é remunerado através de taxa de administração e taxa de performance. A gente vê aí na tela um exemplo, e basicamente o que acontece é o quê? A gente tem uma taxa anual de administração de 1,5% sobre o patrimônio total, então é literalmente uma taxa de administração, isso é pago pro rata em quatro parcelas, trimestre a trimestre, então é um quarto de 1,5% a cada trimestre sobre o patrimônio líquido total, e além disso a gente tem uma taxa de performance anual que basicamente quer dizer que a gente paga 10% do que vier acima de 5% de rendimento anualizado e composto, então a ideia aqui é que para receber a taxa de performance eles têm que performar acima de 5% anualizado, ou seja, se um ano performar baixo e o outro não cobrir aquele 5% de dois anos anualizado, você não ganha nada e continua sem essa taxa de performance recebendo só a taxa de administração, então basicamente é o quê? 10% acima dos 5% anualizados compostos, eu não vejo como abusivo, acho que mais do que natural, já vou entrar na parte do fundo de investimento, mas assim, é mais do que natural porque acaba sendo como pagar por um passaporte para ter acesso a ativos que eu não teria de outra forma, então é topo pagar esse tipo de percentual, não acho que é agressivo, especialmente considerando fundos de renda fixa ou de investimento em ações aqui no Brasil que tem aí taxas que eu vejo como mais abusivas, especialmente não podendo me oferecer o mesmo nível de acesso a um mercado de operações menores, pré-break-even e por aí vai. Isso daí, essa GP Advises tem que fazer de acordo com as diretrizes de investimento do fundo, do fundo do G2D, da empresa de Venture Capital, de forma que a gente tem uma ideia de qual é a forma mais ampla, a gente sabe mais ou menos o que vai ser feito, não sabe especificamente quais empresas vão ser compradas, mas a gente sabe que o posicionamento em uma operação só não pode passar de 20% do market cap do portfólio, então eu não posso ter mais de 20% do meu valor das operações que eu tenho em carteira em uma operação só, isso daí, o weighted average, então é pesado de acordo com o investimento no tempo, basicamente não posso ter uma posição grande demais que deixe centralizado demais meus investimentos em uma operação só, o que é ativo livre de risco como dívida do governo americano, dívida de título soberano com o AAA, com uma avaliação de risco muito baixa, sai dessa medida, em que sentido? No sentido de que se por algum acaso em algum momento não tiver investimentos que sejam tão interessantes, eu posso alocar 50%, 60% do fundo em renda fixa de livre de risco para poder esperar um momento melhor, então isso daí não é algo que cai ali naquela restrição dos 20%, a gente tem aqui prioridade nos investimentos que se enquadrem ao nosso tipo de investir, operações vinculadas com tecnologia que foquem em alto crescimento, que sejam operações vinculadas justamente à inovação, o que significa dizer que no caso da GP Advisors, a Spice, que é uma que tem participação também, que não deixa de ser do grupo GP, e a GP Investments ou qualquer afiliada, se tiver qualquer operação que se enquadre no nosso perfil aqui da G2D, ela vem primeiramente para a gente para a escolha de se eu quero alocar ela nessa operação ou não, antes de ir para as outras justamente garantindo que a gente não vai ser undercut, que eles não vão cortar que outras operações da GP ou geridas pela GP não vão cortar o nosso caminho e a gente não vai acabar pegando só o lixo do que tiver para investir, por exemplo. Então assim, a estruturação como um todo, espero que tenha ficado claro, se não ficou, estou sempre no Insta, mas a estruturação como um todo me agrada. as fundadoras do veículo de investimento todas elas de certa forma controladas pela GP Investments contribuíram na formação da G2D através de doação de participação em operações já investidas de forma que a gente já começa com algum nível de portfólio composto em pequenas operações, em operações mais incipientes. São empresas, como eu disse, inovadoras e de crescimento com foco em growth e aí as inicialmente doadas, eu começo aqui com a Blue, que é uma fintech, vocês vão ver aí na tela com mais detalhes, mas basicamente ali a Blue tem foco em redução de custo de transação e fomentação de crédito, acho que é um setor interessante para alocar, gosto de direcionamento específico da operação, a CERC, que é uma fintech que foi investida pela G2D já depois de formada, então essa não foi uma das que foi doada, tem foco ali em infraestrutura para mercado de crédito, também vejo esse setor de redução de fricção para realização de operação, redução de custo de transação bem interessante, a Simpol não é o sim do Survival Investment Method, não é o nosso sim, então fiquem tranquilos, ainda não fomos vendidos, é uma plataforma para agente autônomo de investimento, então é também algo que pode ser bem interessante, tem um espaço para expansão considerável, especialmente se a gente vê o movimento da Modal, por exemplo, que está bem mirado nesse tipo de coisa, a The Craftery é uma empresa que é como se fosse uma G2D, dentro da G2D é aquilo que a gente comentou antes, de investimento indireto, então ela é uma holding que tem propósito específico de investimento em outras operações que estejam focadas a bens de consumo com bastante foco em ESG, Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governança que tem impacto de fato ambiental, então acho que isso é um investimento que tem um médio e longo prazo, uma capacidade de expor a gente a várias operações que estejam bem vinculadas com ESG e que são operações incipientes, então aí eu começo a ver aquela ramificação, essa é a palavra, da raiz ali que eu estava falando, então estou investindo na The Craftery que está investindo em outras operações, então estou investindo indiretamente em outras operações, a Expanding Capital que também é nesse tipo de operação, é uma Venture Capital de tecnologia, essa posicionada com sede em São Francisco na Califórnia, então deve pegar operações mais vinculadas ali a Silicon Valley, é uma coisa mais tech clássico, essas coisas mais assim, o que a gente imagina de Facebook, Google, esse tipo de coisa, e como penúltima operação aqui é a educação, que é um marketplace educacional, a ideia ali é conectar estudantes a cursos, escolas e faculdades, eu acho que é uma ideia interessante, pode ser bem desenvolvida, acho que é uma forma de estar vinculada ali com a educação que não é das piores, eu estou muito mais ligando o estudante a operação ali como a Cognia, a Stassi e por aí vai, e não estou propriamente investido na operação de educação, que deve demorar um pouco para responder, e o estudante obviamente não é a possibilidade, não estou financiando nem nada, e por último, uma que vai dar borburinho aqui, porque eu comento bastante negativamente sobre o setor como um todo, mercado Bitcoin, que é uma plataforma de ativos digitais, foi investida também pela companhia depois da formação, então essa foi a segunda operação que não foi doada pelas operações iniciais para começar a G2D, e basicamente ela é uma intermediadora e facilitadora do meio, então ela tem ali, ela possibilita negociação, e o mais importante de tudo que eu acho aqui é custódia de criptomoedas e ativos digitais, e essa é uma parte bem vantajosa porque a gente viu as dificuldades que as pessoas têm, e até um impeditivo de investimento, de lidar com esse tipo de ativo, pelo fato de eu ter que guardar num pendrive, de eu esquecer a senha, a gente viu a quantidade de gente que ficou arrasada por ter esquecido a senha de 200, 300 bitcoins, e hoje em dia não tem, por exemplo, como acessar, então acho que a custódia é algo bem interessante para o meio ali do investimento da cripto, então não tendo envolvimento direto e alocando capital em cripto, acho que é bem interessante a custódia, intermediação de ativo digital e de meio de pagamento, acho que também é uma boa, até porque permite para a gente ter um leque considerável de expansão dessas operações, podendo inclusive eventualmente atuar de forma mais forte com moeda digital soberana de países e por aí vai, então acho que isso aqui dá um espaço, eu não sou propriamente um investidor em cripto, eu sou o intermediador daquilo ali, é a diferença entre ser um investidor em ação e ser a B3, nesse caso aqui ser a B3 é bem interessante, acho que o mix é bem interessante, como eu disse sobre cripto, que vão me perguntar, sem intermediador é game, sem investidor, não é nesse momento, eu gosto do leque justamente que me abre intermediar operações em ativos digitais, e aí vocês me dizem, mais um questionamento, e pô Cassiano, soa como fundo de investimento, e você sempre fala que fundo de investimento não agrada, e eu explico a diferença nesse caso, a diferença de fundo de investimento para cá, de cara é o que? Aqui tem skin on the game, skin on the game, quando a gente vê a distribuição ali das participações no pós IPO, a gente vê que a operação tem um pedaço considerável, eles têm um pedaço considerável de capital próprio deles alocado ali dentro, então isso já faz uma diferença de fundo de investimento, eles estão comprados junto com a gente na G2D, aquilo ali vai para o buraco, vai um pedaço do capital deles considerável junto, mais do que isso, isso daqui não é um fundo de investimento de ação ou de renda fixa, por exemplo, isso daqui me dá acesso a ativos que eu não tenho acesso de outra forma, e esse é o ponto mais importante, eu consigo acesso aqui a operações que talvez venham a abrir capital num movimento, numa operação de liquidez, isso daqui é 10, 15, possivelmente 20 anos, isso daqui me dá acesso justamente naquele pré-operacional, naquele pré-break even, naquele momento em que a operação tem muito para expandir e ainda não é reconhecida, e ainda não fez nada de incrível, ainda não estourou, sabe, então eu acho que isso daí é o grande ponto daqui. O fato de ser exposto ali a uma cesta de moedas é algo que também eu vejo como favorável, o fato de eu pegar operações que tenham moedas diferentes como base da operação é algo positivo, o fato de estar ligado à tecnologia e à inovação faz com que eventualmente isso daqui possa ser escalável e operar numa base multinacional de forma que moeda deixa de ser um problema para mim, então assim, se você pega operações que tem operação pelo planeta todo que são vinculadas à tecnologia, moeda deixa de ser um problema porque você está recebendo em várias moedas ao mesmo tempo e aí vira uma outra brincadeira, então acho que esse é um ponto também que é positivo e que diferencia de um fundo de investimento de um ETF, por exemplo, todo vinculado aos Estados Unidos, a operação estilo ramificada também acho que é bem positivo, me permite ter cada vez mais uma gama diversificada de operações de forma a reduzir meu risco a longo prazo, basicamente aqui eu acho que a ideia mais simples é pensar nisso daqui como um FIP, só que de startup, então fundo de investimento em participação, um caso de uma outra par da vida, só que de startup ao invés de operações já estabilizadas, já estruturadas. Vale lembrar, é arriscado, as operações são incipientes, não tem liquidez imediata das operações que a G2D vai estar comprando, aquilo ali geralmente depende, para conseguir se livrar de uma operação daquela com lucro ou com prejuízo, depende de um evento de liquidez, um IPO ou uma venda dessa participação para um terceiro venture capital ou um private equity ou qualquer coisa do gênero, então não é algo que a gente possa esperar uma liquidez, o ativo G2D sim, as operações que o G2D está investindo, não, tá? Então é um investimento com foco consideravelmente a longo prazo, e diferente do que a gente tem em carteira, existe aqui um risco real dessa posição virar pó, zerar e a zero, perder tudo, tá? Eu vejo como pequeno esse risco, mas é importante denotar que isso aqui não é o nosso cup of tea, não é o que a gente costuma analisar, avaliar ou assistir nas análises aqui de IPO consistentemente, tá? Falando desse caráter de fundo da operação, experiência nessa gestão é algo relevante, eu não quero que esteja qualquer um lá escolhendo quais são os ativos que a gente vai comprar ou não vai comprar, especialmente sendo ativos incipientes, aquilo ali envolve mais risco. Aqui quem fundou foi a GP Investments, a empresa Opera com Private Equity foi fundada em 1993, já captou mais de 5 bi de dólares, que não é assim, uou, incrível, mas é uma operação grande, tá? Mais de 5 bi de dólares tem investimentos concluídos em 50, mais de 50 empresas e mais de 30 operações no mercado de capital, tá? Então assim, é uma empresa que sabe o que está fazendo, tem algum tempo já de operação, desde 2006 negociada na B3, através da BDR, GPI e V33, nessa eu não tenho interesse, eu acho que essa operação aqui incipiente é mais direcionada, isso aqui me dá mais interesse, mas também não parei para avaliar a BDR da GP Investments, tá? Direta ou indiretamente ela é detentora de 100% da classe B de ações e isso é relevante, eu vou explicar porquê, nesse caso aqui a gente tem duas classes de ações, tá? A gente tem ali na tela a descrição mais a fundo, mas basicamente as ações de classe A, que são as nossas, tá? Tem menos poder de mando, especialmente no dia a dia corporativo, então decisões vinculadas a qual investimento vai ser feito, como vai ser feita gestão de capital, gestão de caixa e por aí vai, deixa de, a gente deixa de ter um poder mais profundo de meter a mão ali e eu acho isso ótimo, isso porque, isso aqui não é um tipo de operação trivial, tá? Não é um tipo de operação que envolve aqui um know-how e uma expertise considerável e nesse tipo de operação eu quero gestão profissional e um time bem montado, sem a possibilidade do Pedrinho Twiteiro Adora Aventureira meter a mão e fazer alguma besteira aqui, tentar tomar controle é algo do gênero, então acho ótimo que tenha essa diferenciação que não permita descontrole da operação desde o começo. Na tela a gente vê o quadro de acionistas após o IPO, tá? A gente vê ele claramente demonstrado o skin on the game que eu comentei antes, tá? Esse é o melhor dos casos na tela, então pode ser que tenha uma demanda menor e que não chegue a esse 74% jogado a mercado. Como eu disse antes, o 74% jogado a mercado não afeta a gestão do dia a dia porque como a gente pode ver ali, esses 74% são jogados de capital montante financeiro total, mas no mando do dia a dia o que conta mais fortemente é a classe B das ações e essa daí a gente não tem jogado a mercado, estão todas em posse dos detetores anteriores que é justamente aquele grupo que direto ou indiretamente é comprado pela GP Investimentos, Investimentos, desculpa. A destinação dos recursos é bem alinhada, vale gastar um tempo a mais aqui, eu peço desculpa porque eu vi que o vídeo já se alongou já, mas acho que vale a pena ir a fundo. Primeiro, entendendo a possibilidade de se ter uma demanda mínima e a capacidade de expansão pela IPO ficar ali debilitada, não é um problema, mas é bom considerar. De qualquer forma, a empresa se coloca disposta a ir a mercado buscar capital se não for o mais bem sucedido esse IPO. Então se ela não conseguir de fato conseguir uma demanda forte que gere caixa considerável para poder fazer captação, aquela captação de forma a gerar uma grana para ir buscar novas operações, ela está disposta a ir a mercado, financiar, fazer outra operação ou algo do gênero para levantar mais capital se for interessante, sempre buscando menores custos. Segundo, a avaliação do que se trata ali o investimento contratado. Eu vejo como ok, está na tela para mais informação, para quem quiser pausar. primeiramente a gente vê a The Craftery explicada aí, as operações contratadas já. Na sequência, as operações contratadas da Expanding Capital, eu não vejo como nada muito relevante, mas quem quiser aprofundar, eu li tudinho aí, quem quiser aprofundar, está na tela. Terceiro, mais detalhes na amortização da dívida, para não confundir, aquele valor ali em cima tem um USD na frente, tem que estar em dólar, mas eu imagino que por erro, porque as contas não batem, a soma dos financiamentos em dólar que a gente vê ali abaixo nas duas operações, dão um montante em reais com o dólar a 5,70, então aquele USD ali, o US cifrão deve ter sido colocado errado, de qualquer forma, não é propriamente relevante, mas só para garantir que não tenha ninguém que fique assustado com ai meu Deus do céu o que está acontecendo. Esses endividamentos aqui visavam basicamente garantir compromissos assumidos, aquelas questões compromissadas antes, então eu não vejo como propriamente problemático, é basicamente financiamento do curto prazo da operação, nada demais, acho ótimo que tem um pedaço ali que vá zerar isso daí, o quarto, o capital de giro, novamente só para mais informações, quem quiser pausar, a gente tem aí como dar uma aprofundada nessa operação, a diluição é bem alinhada considerando as operações incipientes, então não faz sentido me colocar uma diluição cavalar quando eu tenho risco de grande parte daquelas operações ali não irem à frente e alguma, uma ou outra conseguirem ser bem-sucedidas, a gente tem ali operações que estão visando justamente ser disruptoras nos setores onde elas operam, mesmo no caso da quantidade mínima ofertada no IPO, mesmo no caso da oferta não ser muito bem recebida pelo mercado, ainda assim, a gente está falando ali de 15% uma coisa por cento, baixo, gosto da operação, tá? Finalizando, eu vou participar do IPO e eu vou entrar com preço aberto sem definir preço máximo, vai ser definido pelo processo de bookbuilding, estou nada preocupado com isso e vou aceitar o lockup de 40 dias dado que a gente está focando em uma operação de longo prazo aqui, eu não estou com pressa para liquidar, tá? É engraçado que vai ser o quarto IPO na sequência com o lockup, então eu vou ficar com bastante capital da carteira preso ali. É importante lembrar e isso daqui é bem importante prestar atenção, tá? É importante lembrar o caráter de longo prazo dessa operação, a gente está falando aqui de uma operação que vai maturar aos poucos, longo prazo, acho que a minha tese de investimento matura devagar, essa daqui, vocês aguardem que vocês vão ver. Isso não é uma operação padrão como a gente está acostumado, então tem que olhar para isso daqui de uma forma diferente quando estiver na carteira, envolve um risco consideravelmente maior e um risco diferente do que a gente está habituado em quando a gente faz investimento em ação, tá? Quem ficou tenso com o pré-break-even da Mobley talvez não tenha estômago para esse tipo de investimento, então acho que vale a pena considerar ao invés de ficar estressado e não dormir durante dias, tá? Aqui é um investimento que, volto a reforçar, é um tipo de risco diferente, é um risco mais alto, tá? A alocação de capital como percentual nesse tipo de operação deveria ser um capital que te deixe confortável largando ele lá investido a perder de vista, porque pode ser esse o resultado desse investimento uma vez que a gente tem ali operações incipientes que algumas podem dar errado, várias delas podem dar errado, pode demorar para maturar, pode demorar para desenvolver, então tem que levar em consideração a possibilidade tanto de perda desse capital quanto a possibilidade de simplesmente ter um retorno positivo, mas daqui a algum tempo, tá? dúvida! Eu estou sempre no Instagram, não tiro mancha de camisa de vinho, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise!